Ah, o prêmio dele, né? O prêmio dele é famoso, viu? Embaixador. Eu quero agradecer ao consulado, a pessoa do senhor, quero que a gente já vá de novo e o senhor fez esse livro. Obrigado, obrigado, Luciano. Porque o consulado foi fonte de pesquisa para a realização desse livro e aqui está o prêmio, né? Que bacana, parabéns. E o sucesso do Pastores também foi fonte de pesquisa com os pastores que teve algumas indicações a respeito de o que acontece na comunidade brasileira. Obrigado. Tudo de bom. Então, eu vou dar uma palavra. Isso, por favor. Obrigada. Pastora.